E mais do que um evento esportivo, a Copa do Mundo vai trazer para o Brasil melhorias em vias de trânsito, transporte coletivo, portos, aeroportos. Vai também gerar empregos e estimular o turismo, além de trazer grandes eventos para o país, graças aos estádios multiuso. Os detalhes sobre essas mudanças você confere na reportagem de Ricardo Carandina. A Copa do Mundo deve injetar 30 bilhões de reais na economia brasileira este ano. A estimativa é da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo. A FIP calculou que a Copa das Confederações no ano passado trouxe 9 bilhões e 700 milhões de reais para a economia. Esses valores são maiores do que todos os investimentos em estádios, aeroportos, portos, segurança, telecomunicações e obras de mobilidade urbana relacionados com o mundial. As obras de mobilidade receberam 8 bilhões de reais. Boa parte dessas obras já estavam no planejamento, seja das prefeituras, dos governos estaduais e do próprio governo federal. O que a Copa fez foi adiantar o expediente dessas obras e permitir que, num tempo bem mais curto, essas obras fossem entregues para a população. Essas obras vão atingir principalmente a população mais pobre que usa transporte coletivo. A construção e reforma de estádios custou 8 bilhões. O governo federal apenas emprestou pelo BNDES pouco menos da metade desse valor. Mas esse investimento, além de voltar com juros e correção para os cofres do banco num prazo de 15 anos, pode impulsionar os negócios relacionados ao futebol, que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, tem potencial para movimentar mais de 60 bilhões de reais por ano e empregar mais de 2 milhões de pessoas. O investimento que foi feito, apesar de ser um alto investimento, ele já está gerando retorno, seja para as pessoas que vão ao estádio, que utilizam o equipamento, seja para a cidade como um todo. Porque uma vez você tem um equipamento como um estádio moderno, uma arena mais sofisticada, você também atrai outro tipo de show, outro tipo de evento, o que ajuda também a deixar uma herança bastante importante na Copa. Na Copa do Mundo, só o setor de turismo deve gerar mais de 45 mil vagas até junho de 2014. Gerou muito trabalho para algumas pessoas que não tinham, ou mesmo para aquelas pessoas que não são fechadas, nem nada, que entrou como ajudante. Hoje a gente vê os colaboradores de outra maneira, são profissionais, saem com carteira fechada, tem ali seu vale-refeição, tem seu auxílio médico. Os investimentos em obras relacionadas à Copa do Mundo não significaram redução dos recursos destinados a outras áreas. Nos últimos quatro anos, período em que se intensificaram as obras em estádios, portos, aeroportos e infraestrutura de mobilidade urbana, foram investidos em saúde e educação 825 bilhões de reais, 100 vezes mais do que os recursos destinados, por exemplo, a obras viárias. O Mundial também vai ser uma vitrine que deve trazer mais turistas e mais recursos para o Brasil. A expectativa da Copa é que a gente tenha 600 mil turistas estrangeiros durante a Copa do Mundo e mais de 3 milhões de turistas brasileiros viajando pelo país, o que certamente vai incrementar o turismo e, incrementando o turismo no Brasil, você tem o rebatimento nos empregos e, além da criação de empregos, também você tem uma coisa para o futuro. Abertura Abertura Abertura